A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Právě odíždíme do pochny. Právě jsme na zastávce. Před pochny. Jedeme do pochny. Nyní se už ukrutně blížíme k pochny. Budeme vystupovat pochny. Cítit pochny. Vlak se pohybuje. Směr pocheň. Navíme z pochny. Pozor, pozor, dámy a pánové. Blížíme se ukrutnou rychlostí k pochny. Pocheň je již na dosa. Pocheň v plné síle. Ano, nacházíme se v pochny. Pocheňské rozvodněné řeky, pochny. Zdravíme z pochny. Právě se nacházíme u pocheňského bowlingu. Právě se nacházíme u bowlingového střediska. Pochěň, pochěň. Pochěň. Você já está na... ...nadeira... ...nadeira na... ...nou de 200, não é? Sim, sim. E aí, só para lá... ...não está lhe escritório... We are in the barrackal basé. Você se... ...comentador. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. You're my experimental game. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Obrigado.